O Tribunal Superior Eleitoral decidiu uniformizar o horário de início e encerramento da votação em todo o país nas eleições de 2022. Com isso, todos os estados terão que seguir o horário oficial de Brasília, das 8 às 17 horas, independentemente dos fusos horários. Com a mudança, a votação passa a ter os seguintes horários, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Pará, das 7 às 16 horas, Acre, das 6 às 15 horas, Feirão de Noronha, das 9 às 18 horas, todos os demais, das 8 às 17 horas. A votação foi aprovada em votação das resoluções que definem as regras que serão aplicadas nas eleições de 2022. A unificação do horário de votação foi proposta pelo relator, o ministro Edson Fachin. O ministro citou que recebeu do Tribunal Regional Eleitoral do Acre uma proposta alternativa para a votação começar às 7 e seguir até às 16. Segundo Fachin, o argumento utilizado pela corte foi a dificuldade de acesso. O ministro afirmou que o tema era sensível e demandava uma posição do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a votação dentro do país deverá seguir o horário oficial de Brasília. Já no exterior, os horários não serão alterados.